Olá pessoal, bom dia! Aqui quem fala é o Tavinho Cactus Hoje eu vou mostrar pra vocês esse rabo de macaco florido Abriu as 4 de uma vez só Corta Corta Tira Corta a floração dele Eu vou mostrar uma técnica aqui Que eu aprendi com a Tina O canal dela se chama Alegria Verde É uma técnica que você pega Uma arte dessa E só joga por cima de um De um vasinho com terra Que aí ele já começa a soltar as raízes Mas eu vou colocar o link dela na descrição do vídeo Bom pessoal, é isso Quem gostou deixa seu like E quem não é inscrito se inscreva no canal Tchau 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 Tchau